Meu inventário dos sonhos no CSGO Eu pensei nesse tema, achei que seria muito bacana fazer esse vídeo Pra simplesmente atualizar meus alvos e definir algumas metas que eu gostaria de cumprir até o final do ano de 2022 Algumas skins que possivelmente eu posso comprar ao longo desse ano Talvez nem todas, mas seria um inventário perfeito pra terminar 2022 com chave de ouro Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, boa! Ah? Ah? Ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas Vamos começar, por que não? Pela faca, né? Eu acho que depois que um jogador de CS começa a ficar um pouco mais sério no game A primeira skin que ele quer investir uma certa grana é na faca Pra não ficar jogando com aquela faca de passar manteiga no pão do CT e do TR E hoje eu sem dúvidas estou com uma faca muito irada Que é essa Karambit Blue Jam Pattern 442 Que tá entre as melhores facas do CSGO sem dúvidas Hoje avaliado em torno de meio milhão de reais Mas se fosse pra colocar uma meta aqui, talvez extraordinária A minha faca do sonho sem dúvidas que é essa daqui, tá? A faca mais cara do CS A Karambit 387 Factory New Que só foi dropada uma vez com esse float Factory New É uma gema, mano É um diamante dentro do CS Daria uma elevada aí no nível das minhas skins sem dúvidas Estima-se hoje que essa faca deva custar em torno de 10 milhões de reais No quesito da luva Cara, sinceramente, essa minha superconductor eu escolhi a dedo Era minha luva dos sonhos E esse sonho já tá realizado Eu acho que eu não preciso mexer na questão da luva Porque, tipo, combina perfeitamente com facas blood Falando agora de AK-47, galera Eu sempre compartilho com vocês essa história aqui da minha AK Vulcan 4 Titans Durante 2021 inteiro eu deixei um wallpaper dessa AK aqui Como meu fundo de tela do PC Pra todas as vezes eu lembrar que esse era meu alvo do ano passado E eu consegui, cara, comprar esse skin aqui Que hoje tá custando aproximadamente 700 mil reais Era já minha AK dos sonhos Se eu tivesse que trocar Só teria uma AK que poderia substituir essa Que seria a fantástica AK-661 Scar Pattern Que tem aqui a bundinha toda azul Esse Blue Ocean, né? Azul oceano Com quatro Titans E mantendo o contador de kills ali, Stat-Track Uma skin que dispensa comentários Combina demais com a minha luva Com a minha faca E eu gosto dela em Stat-Track mesmo Porque ela é mais valiosa Essa daqui que a gente tá olhando custa aproximadamente 2 milhões de reais Não é nada barato Sem esse contador de kills ali Ela fica mais barata Eu não sei porquê, galera Mas a AK-661 Stat-Track custa muito caro E essa daqui seria uma skin top pra ter no meu inventário Uma meta aí a longo prazo Não necessariamente 2022 Porque eu ainda tô me divertindo muito com a Cavulga E pensando agora em Glock Pra finalizar aqui as principais armas do TR Eu nem esperava que eu fosse comprar essa Glock Fade com quatro Titans Surgiu a oportunidade Eu sempre achei uma skin muito louca Mas eu não fazia muita questão de ter uma Glock muito cara Com quatro Titans e tals Essa Glock Fade foi tipo um achado, mano Fiz uma troca por ela Gostei pra caramba do resultado, mano Apaixonei por essa skin Realmente é muito louca Se fosse pra trocar Só se fosse uma Glock Fade com quatro Titans Pra montar o combo insano Uma Glock que custa aproximadamente 100 mil reais a mais Do que a minha atual E eu nem acho que fica um combo tão irado A Glock Fade com quatro Titans Eu até acho que fica mais da hora com os dignitas, sinceramente Só que esse flex aqui de quatro Titans Sem dúvida que iria combinar muito Com o restante do meu inventário Também com quatro Titans Eu acho que essa daqui é a minha Alp dos sonhos Pro meu inventário perfeito Que é a única no mundo Que é essa Alp Gangner com quatro Titans Não tem muito o que dizer Tipo, ficou uma combinação insana, tá ligado? Vamos combinar, mano Gangner com quatro Titans Absurdo, mano Esse crafting aqui que foi feito Talvez ela seja um pouco enjoativa Muita informação na tela Só que o Titan combinou demais aqui com essa Gangner Especialmente É uma skin que custa em torno de 900 mil reais A um milhão E eu achava muito louca Não seria a única opção de Alp Também poderia ser uma outra WP Mas eu não vou entrar em detalhes Estou falando aqui de qual seria a skin Tipo, top 1 pra Alp Agora pro lado do CT Eu comprei essa luva aqui A Crimson Kimono Tier 1 Max Head Eu achei essa luva muito massa, velho Eu nem sabia que eu queria tanto ela Mas quando apareceu na minha frente A oportunidade de trocar a minha Crimson Kimono antiga Que não era tão vermelha assim Por ela, né, mano? Crimson Kimono Max Head Minimal Wear Flush Perfeito Eu não pensei duas vezes e fiz a troca É uma luva que hoje vale bem mais do que 100 mil reais Eu acho que fica bacana essa combinação de luva vermelha e faca azul Mas se fosse pra comprar uma segunda faca pro meu inventário Seria essa daqui, galera A famosa Karambit Fire and Dice Essa aqui tem o melhor pattern Que é o 412 E fica muito da hora, mano Fica uma combinação muito fera No passado, essa skin era ainda mais desejada Ainda mais valorizada Hoje não tanto Porque as Blue Gem nos dominaram Mas seria bacana Seria um inventário perfeito, tá ligado? E pro lado CT, assumindo que até o final do ano A Valve buff a M4A4 Essa daqui seria a minha skin dos sonhos, mano A Valve com 4 back powers Tem gente que pode achar esse combo aqui um pouco exagerado Talvez o adesivo fica meio camuflado com a skin Mas essa skin é irada demais, mano Vamos combinar que, tipo assim Se a Valve buffasse a M4A4 Só que voltaria a ser o ápice E pensando a longo prazo, né? Até dezembro de 2022 Eu acho que é bem provável que volte a ser utilizada a M4A4 aí no CS Particularmente não gosto muito das skins de M4A1S Principalmente com adesivos Não ligo muito pra adesivos na M4A1S Agora na M4A4, meu amigo Isso aqui fica louco demais, mano E a minha escolha pra USP do sonho Seria essa USP Orion com 4 Vox Não sei porquê Mas eu sempre achei essa USP aqui A mais insana do CSGO Vocês podem achar que eu tô maluco Que talvez seria mais interessante pegar uma USP Com 4 back powers Ou 4 titans Mas assim como eu decidi ir pra um adesivo diferente Pra Glock Né? A Glock com 4 dignitas Que eu provavelmente manteria E nem pegaria a com 4 titans Eu acho que aqui no lado CT seria bacana Dar um contraste aí com uma USP com adesivos diferentes, mano O Vox tem um RGB sensacional, mano É muito louco A transição de cores aqui vai do roxo pro azul, pro verde, pro laranja, pro vermelho Cara, muito louco esse efeito RGB dessa USP Orion com o Vox, né? Combina demais com a skin E pra Desert Eagle Eu acho que eu tô com a Desert Eagle dos sonhos já Única no mundo Com o I Buy Power Cuspindo Fogo Que é chamada de Flamethrower na gringa Ela tem o dignitas aqui embaixo Que na minha opinião nem precisava Acho que seria uma skin Que nem teria necessidade de trocar, né, mano? Muito complicado ter uma melhor que essa, sinceramente Não existe Desert Eagle Blaze com 4 I Buy Powers E nem com 4 titans Cara, essa Desert Eagle já tá louca demais Já tive tanta gente tentando comprar ela E eu tô meio que impressionado que eu consegui ficar com ela durante anos E provavelmente vou ficar com ela por mais alguns anos também Em relação às outras skins que não são tão utilizadas Quanto os rifles e tal Eu não ligo de ficar com skins baratas Quase não uso muito outras armas Então essa daí foi a minha lista Possivelmente também teria um Alp Dragon Lore Souvenir Mas isso pode ser assunto pra outro vídeo Então deixa aí embaixo nos comentários Se você quer que eu fale a respeito de Dragon Lore Souvenir E meus planejamentos de pegar uma Talvez nesse ano ou no ano que vem E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto, galera Falou!